Um bom bar, vamos, um bom bar. De Beta pegar mais do mgD brown, aqui! Por favor, homem! Por favor, gente, por favor! Por favor, está no meio, euphis. Vai por favor, vai por favor! Aperte o som, isso, meu amigo? Super,Men, por favorMM, por favor. É Works! Ele, por favor, tem ferrado, por força, por favor! gj Tá bom.